Oi galerinha, olha meu anjo da tarde, tu vai comer o que Bela? É, banana com Nutella, né? Banana com Nutella, galerinha! Vocês também gostam, galerinha? Comenta se vocês gostam de Nutella. Eu gosto! Bela ama, né Bela? Essa é a mãe. Muito bem! Quem é que gosta de Nutella? Duda! E Duda também! Duda, olha o que eu tô comendo! Duda! Olha o que eu tô comendo! Pode colocar? Assim? Assim? Eu também, coloca na banana. Assim é? Agora experimenta pra ver se é bom mesmo. Que delícia! Que delícia! Tchau! Tchau, tchau.